Estamos aqui mais uma vez na Delegacia de Polícia Civil, aqui com o investigador Evandro Costa, essa semana um pouco agitada aqui na nossa região, caso de apreensões ali em Machacalis, região de Águas Formosas também, caso de violências domésticas aqui na cidade de Nanuque, uma semana agitada, festa aqui na região, né Evandro? E o investigador Evandro Costa vai estar falando pra nós um pouco do que aconteceu aqui na nossa região de Nanuque. Bom dia, Evandro. Ô Jonathan, bom dia. Sim, essa época do ano é tradição de algumas festividades aí, tendo em vista o São João, festas juninas, né? E não tivemos uma ocorrência de fatos bastante relevantes em razão dessas festas, mas ocorreram outros fatos de violência doméstica, tendo em vista que pessoas embriagadas tendem a causar problemas, inclusive no contexto de violência doméstica, condução de veículos. Então, a Delegacia de Polícia Civil atendeu algumas dessas ocorrências, mas nada relacionado às festividades que aconteceram aí, nesse caso, em Serra dos Amores. Então, destacando que o nosso trabalho aqui da Polícia Civil é receber essas ocorrências, fazer os procedimentos, a oitiva das vítimas, oitivas dos autores que forem presos, e encaminhá-los ao sistema prisional e fazer a comunicação imediata ao juízo aqui da comarca de Nanuque, tendo em vista que são pessoas presas. Em alguns casos, essas pessoas não são presas, são liberadas mediante pagamento de fiança ou outras medidas que a autoridade policial determinar. Então, foi um fim de semana que tivemos essas ocorrências. Então, foi um fim de semana que, apesar de termos essas festas acontecendo, não tivemos grandes ocorrências, fatos muito graves. A Delegacia de Plantão atendeu uma ocorrência na data de 23 de junho, sexta-feira, em que uma pessoa foi conduzida presa para essa Delegacia, tendo em vista que foi abordada conduzindo uma motocicleta com sinais identificadores do veículo, em discordância com os dados do veículo no sistema. Então, foi um homem de 27 anos que foi preso em flagrante. No momento da consulta dos dados do veículo, verificou que a numeração que identifica o veículo, o chassi, estava raspada e o número do motor pertencia a um outro veículo, a uma outra motocicleta. Então, esse é um caso de um crime previsto no Código Penal. Então, foi trazida essa ocorrência para cá. Esse homem foi preso em flagrante por esse crime, encaminhado ao sistema prisional e vai responder por esse crime de adulteração de sinais identificadores de veículo. Lembrando que o veículo só deve circular em via pública, estando com todos os seus dados em perfeito estado, sem nenhum tipo de adulteração e devidamente licenciado. Neste sábado, por volta das 19 horas, na rua Freio Inocêncio, no bairro Getúlio Vargas, em Nanuque, um homem de 40 anos foi preso em flagrante, tendo em vista ter entrado em atrito com a sua companheira e vindo a agredi-la e praticar até o crime de ameaça contra essa pessoa. Então, essa ocorrência foi atendida aqui na delegacia de plantão. A vítima foi ouvida e relatou que o companheiro fez ameaças, desferiu um soco nela e que já teve casos também de agressões anteriores. Nesse caso, foi instaurado o expediente apartado de medidas protetivas para garantir a integridade dessa vítima. E esse autor vai responder, então, por esse crime de violência doméstica, fatos que serão ainda apurados pela delegacia especializada em atendimento à mulher aqui de Nanuque. Então, mais um caso aí de ocorrência de violência doméstica contra a mulher. No dia 24 de junho, nesse fim de semana, ocorreu ali no bairro Israel Pinheiro, na rua Vanderlei Ruas, uma colisão entre dois veículos e ficou constatado que um dos condutores estava com sinais de embriaguez, inclusive tendo admitido que ingeriu bebida alcoólica naquele dia. Esse condutor, então, foi conduzido preso para a delegacia de plantão de Nanuque, tendo em vista que é um crime aí do Código de Trânsito Brasileiro conduzir veículos sob efeito de álcool ou substância entorpecente. Esse autor, então, pagou fiança, foi liberado, mas vai responder na justiça por este crime do Código de Trânsito Brasileiro e também poderá responder a um processo administrativo que importa a suspensão da CNH, além de uma multa que vai incidir, nesse caso, que é conduzir esse veículo sob efeito de álcool, uma multa no valor de R$ 2.934. Lembrando que conduzir veículos sob efeito de qualquer substância, inclusive remédios que podem causar a entorpecência da pessoa, pode levar a esse tipo de crime. Então, recomenda-se que não dirije, não conduza o seu veículo se você estiver bebendo ou estiver de alguma forma embriagado. Chame alguma pessoa, chame o seu conhecido para levar o seu veículo para casa. Mas não faça isso, tendo em vista que pode provocar um dano grave, pode provocar um acidente e até mesmo vir a causar a morte de alguém. E a gente registra também mais um caso de violência doméstica em que um homem de 64 anos entrou em atrito com a sua companheira, vindo a praticar alguns crimes contra ela, como socos, ameaças. Essa vítima tem 48 anos, prestou depoimento na Delegacia de Polícia Civil de Nanuque. E o fato foi registrado, então, como sendo de violência doméstica e será apurado também pela DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que fará todo o trâmite e acompanhamento dessa situação, tendo em vista a grande recorrência de violência doméstica contra a mulher em Nanuque, aí no contexto de uniões afetivas. E aí no contexto de uniões afetivas.